Aquele jeito é divertido que cês gostam, hein? Ó, busca a nova e vem te faxinha. E nós chegou com tudo, e nós chegou com tudo Liguei os mano do São Vitor, reparte o Puflux E nós chegou com tudo, e nós chegou com tudo Liguei os mano do MP, reparte o Puflux E tem uns de XJ e os outros de corão E as vagabunda vê, e joga a porrada xota E tem uns de corão, e os outros de XJ E as vagabunda vê, e joga a xota E as vagabunda vê, e joga é a xota Ó, ó, e joga é a xota Enquanto você joga, a sua amiga rebola Enquanto é você joga, a sua amiga rebola Então joga, vai, então joga o bundão Joga pro boladão, e também pro meu irmão Então joga, vai, então joga o bundão Joga pro boladão, e também é pro irmão E nós chegou com tudo, e nós chegou com tudo Liguei os mano do São Vitor, e nós chegou com tudo E nós chegou com tudo, e nós chegou com tudo Vendo os mano do DMV, mas bate o povo Deixa aqui, ó Ó, gente que você gosta, ó Hoje o mundo virou, hoje o mundo virou E nós foi os que representou Hoje o mundo virou, hoje o mundo virou E nós foi os que representou Com papel e uma careta, eu vou te assassinar Pro teu bonde da SV, chegou é parar Fica com papel e uma careta, eu vou te assassinar Pro teu bonde da SV, chegou é parar Fica com papel e uma careta, eu vou te assassinar Tentando nos atrasar Mas se Deus quiser nosso sonho, é pra se realizar E quando se realizar, partiu é praia Agora eu já vi a vó, vinha jogando É pra lá e pra cá, hoje o mundo virou Hoje o mundo virou E nós foi os que representou Subendo família, curta o começo, compartilha Dá o boladão, caralho, diretamente do BDP, porra